Galera, como é que está? Estamos aí trazendo curiosidades bíblicas. Quero falar com você nessa noite a respeito de dois homens que não morreram. O primeiro, Enoque. Enoque, ele andou com Deus. Ele agradou tanto a Deus que Deus tomou para si. Ele não viu a morte. Ele partiu em vida para o céu aos seus 365 anos de idade. O outro, Elias. Esse foi tomado em uma carruagem de fogo e jogou a sua capa para Eliseu, o homem que fez diferença na sua geração. Continue acompanhando os nossos vídeos Curiosidades Bíblicas. E nessa noite você descobriu dois homens que não morreram. Eles foram levados vivos para o céu. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Dê o seu like. Não esqueça de se inscrever. Texto bíblico, onde fala esse respeito, estará na descrição deste vídeo. Deus te abençoe. PR.danilo Nunes, o seu amigo de todas as horas. E aí